Ué, vai começar naquele pique, naquele modelo, vem assim Ela senta gostoso por cima da peça remando, caixota desliza e fica Vai bater ciririca sentando na minha pica 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 Ela senta gostoso por cima da peça remando, caixota, desliza e fica Vai bater ciririca sentando na minha pica 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 Vai bater ciririca sentando na minha pica